Agora a gente fala do Nordeste que sofre com a seca. A gente mostrou o Sul, muita chuva, mau tempo, o Nordeste sofre com a seca. Muitas cidades do Maranhão estão enfrentando o aumento das queimadas nesta época do ano. E o Estado entrou em emergência por causa dos incêndios. Pois é, para a gente ter uma dimensão, só em outubro já foram registrados mais de 4 mil, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Davi Pérez está em Caxias, que é a cidade mais afetada pelos incêndios. Oi, Davi, está me ouvindo bem? Queria saber aí sobre as queimadas, né? Parece que muita gente, inclusive, já foi obrigada a sair de casa por conta do fogo. Bom dia. Bom dia, é verdade, bom dia a todos. Caxias é o município mais castigado pelas queimadas no Maranhão. Aqui já foram registrados 329 focos de incêndio só do início do mês para cá. Regiões em que em outros tempos moradores ficavam desalojados por causa das enchentes, vemos agora famílias sendo desabrigadas por causa dos incêndios. Já são mais de 40 famílias que perderam suas moradias. Não só isso, perderam também plantações e criações como porcos, galinhas e muitas cabeças de gado. O município de 160 mil habitantes decretou estado de emergência. Ajudas estão vindo de várias partes do estado para amenizar o problema das comunidades que vivem na zona rural. Aline e Raquel. É bem lembrado. Muito obrigada, bom trabalho para vocês aí.